da questão física, você quer falar de quem? Aproveitar que o médico da seleção brasileira tá aqui, né? E a gente tem Copa do Mundo daqui a setenta e poucos dias. Ô Rodrigo, tem algo que tem me chamado a atenção. Muita gente tem falado ah, nós vamos ter uma Copa do Mundo num período diferente e que os jogadores que atuam na Europa vão chegar no seu melhor nível físico. Mas pouca gente tem parado pra realmente estudar nesse período de três meses e meio, agosto, setembro, outubro e um pouquinho de novembro. Eles vão ter mais jogos do que o habitual. Talvez ali vinte, vinte e cinco por cento mais jogos nesse curto período. Isso preocupa a comissão técnica da seleção, esse número maior de jogos num campeonato ou em campeonatos em que jogadores não estão acostumados com tantos jogos no período curto? Essa questão é muito interessante. Eu acho que nós vamos ter uma Copa do Mundo bem diferente do que nós tivemos nas outras edições. Por vários motivos. Um deles que você colocou é esse congestionamento do calendário às vésperas da Copa do Mundo, né? Então existem estudos mostrando que quando nós temos intervalos de jogos menor do que quatro dias, o índice de lesão é muito maior. Então isso realmente se traduz num número maior de lesões e então a gente tem essa preocupação. Um outro dado importante é a época do ano, que é uma época diferente, né? Então vai estar num momento diferente dos calendários. O calendário europeu vai estar no meio da sua competição e no Brasil a gente vai estar terminando. mas um outro dado, duas coisas interessantes são primeiro, vai ser a Copa do Mundo que nós vamos ter menos tempo de preparação. A seleção brasileira vai se apresentar numa segunda-feira, os jogadores se apresentam numa segunda-feira e na outra quarta-feira, na outra quinta-feira a gente já começa estreando. Ou seja, nós temos aí cerca de dez dias de preparação apenas. Sendo que nas outras edições, nós tínhamos um prazo duas, três vezes maior. Não só o Brasil, todas as seleções. Nós teremos o menor tempo de descanso entre jogos. Nós teremos um dia a menos de descanso entre os jogos durante toda a competição. Apenas entre a semifinal e a final que nós vamos ter um dia a mais do que os três dias de um jogo para o outro. Então vai ser uma Copa realmente muito desafiadora. Nós não vamos ter tempo de recuperar atletas a partir do momento da sua apresentação. O que aconteceu em vários momentos na nossa história ali dentro da seleção de receber um jogador, identificar um desequilíbrio muscular, identificar uma pequena lesão, ter tempo de trabalhar isso, de devolver aquele atleta na sua melhor condição física para o treinador poder escolher? Nós não vamos ter essa realidade. O tempo é muito curto. Então eu entendo que a seleção que tiver os melhores atletas, quando eu digo melhores, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista físico, os mais preparados, ela vai largar na frente. Mas você consegue já agora identificar o nível que chega a nossa seleção? Porque são vários jogadores muito jovens e aí consequentemente já vem na cabeça do leigo, que bom, mais jovem, mais intenso, mais força. A nossa seleção tem hoje Rafinha, tem Antony, Vinícius Júnior, Rodrigo, o Neymar vivendo uma fase muito interessante. Você já consegue apontar se a nossa seleção chega agora para essa Copa melhor e mais forte do que na Copa anterior? Bom, Everton, eu acredito que sim. Porque os atletas estão todos muito conscientes. A gente vê o início de temporada do Neymar, talvez o melhor início de temporada dele nos últimos anos. Existe uma conscientização muito grande. Atletas jovens que entraram ali dentro do grupo nas últimas convocações, que encorparam e deram uma cara, uma identidade, uma força para o grupo. Um treinador que já vem numa sua segunda competição, então ele já tem uma experiência grande, sem dúvida nenhuma, o Tite hoje ele é melhor, mais preparado do que ele era em 2018. Aliás, todos nós somos com a experiência. Então eu acho que nós chegamos muito fortes e a seleção brasileira chega com um grupo preparado. Deixa eu falar aqui para você que está ligado.